Música Vamos mostrar a preparação do gel, do cirurgênio, para fazer a germinação de sementes e também enraizamento de estacas. Então vamos preparar 5 litros do gel, cada litro tem 7 gramas, então precisamos de 35 gramas. Então vamos pesar 35 gramas do gel, do cirurgênio, então a quantidade a ser feita é proporcional, sabendo que cada litro usa-se 7 gramas. Então a quantidade de litros que vai fazer, é só multiplicar por 7, que acha-se a quantidade que tem que ser pesada. Então 35 gramas, ok? Então essa é a preparação genérica para qualquer quantidade de gel que se for produzir. Adicionando o cirurgênio na água, então ele, em mais ou menos 10, 15 minutos, está pronto o gel. Então agora vamos deixar ele entumecer. Agora vamos preparar o substrato de areia, hidroxilo germe, para fazer a germinação das sementes. Então vamos fazer a proporção, vai ser 700 gramas de areia e 300 gramas do gel hidroxilo germe a 7 gramas por litro. Então primeiro pesamos a areia, 700 gramas, e agora 300 gramas, ou seja, vai ser um substrato com 30% de umidade, já que o gel é 99% de água, então para um quilo vai dar aproximadamente 30% de gel, ou 30% de água, esse substrato. Excelente para germinação de sementes. Está feito, agora vamos fazer a mistura. Misturar bem o gel no substrato. Então aqui o substrato de areia e o gel já está pronto. Pode ver que ele está com uma consistência pastosa. Então é assim que é excelente para fazer a germinação da semente. Então vamos colocar pelo menos a metade do potinho com esse substrato. É um substrato muito bom, porque ele não tem sementes de outros tipos de plantas, né? Não vai atrapalhar a germinação das sementes, principalmente da imbaúba, que é uma semente muito pequenininha. Então quando tem mato de crescimento mais rápido, compete com a semente, atrapalhando o desenvolvimento das mudinhas. Então a gente vai nivelar a superfície. E agora a gente já pode colocar, pulverizar as sementes, né? Porque as sementes de imbaúba são muito pequenas, né? Essas sementes foram coletadas agora no mês de janeiro, né? Então elas estão com uma boa taxa de germinação. Então daqui a poucos dias elas já estão germinando. Então a gente espalha elas para a superfície. Pulveriza elas, né? É um pó muito fino. Mas esse procedimento pode ser utilizado para qualquer outro tipo de plantas que produzem sementes assim. Sementes bem pequenas, como manacada serra, como quaresmeira, calabura, entre outras. Bom, é isso aí. Está feito. Agora a gente tampa. Tampa o potinho. E esperar a germinação das sementes. Olha aqui a semente de imbaúba com 15 dias de germinação. A quantidade de sementes que germinaram, ó. Dá para fazer muitas mudas. Centenas de mudas com essa quantidade aqui. Foi um excelente resultado por esse curto tempo. 15 dias somente. Então aqui estão as mudinhas da tembaúba com dois meses. Então nesse período elas cresceram bem. Elas enraizaram bastante, ó. Como pode ser visto aqui no substrato de areia e das sementes. Então elas estão em um ponto de serem transferidas para vasinhos maiores, né. E com isso, dar continuidade no seu processo de crescimento. A cada dois dias também é importante que a gente borrife. Como tem muitas mudinhas. Então elas estão transpirando bastante. Retirando bastante a umidade aqui do... Que a gente borrife elas periodicamente com água. Para que elas... Que elas sempre se fiquem bem umedecidas. E repor um pouco dessa água que é transpirada. Então fazendo isso elas ficam bem bonitas como esta. E agora vamos mostrar como fazer a transferência das mudinhas para o vazio interno. Agora vamos fazer a retirada de algumas mudinhas para fazer o transplante nos vazios. Então a gente faz para isso, a gente deixa a areia bem molhada. Para borrifar um pouco de água. Para ela ficar bem molhadinha. Para ficar bem fácil das mudinhas se destacarem do substrato. Então, agora a gente também deixa fofo apertando o fundo do frasquinho. Então assim elas se destacam mais fáceis para ser transplantadas. Então vamos puxar uma aqui para a gente ver. E... Listo. Então já está com a raiz. Então agora vamos fazer a transferência aqui. Então a gente faz um furo. Faz um furinho. O vazio. E colocamos a... A mudinha. É um processo bem simples. E a gente aperta ela em volta. Para não deixar bolsão de ar na raiz. Então está feito aqui o plantio. Então vamos fazer mais outras. Escolhe aquelas que estão mais maiorzinhas. Que mais bem destacadas. Então cuidadosamente a gente tira. A gente puxa. Listo. A raiz saiu. A raiz é bem desenvolvida. Assim que está ótima para o plantio. Para as mudinhas de baú. Então esse é um procedimento que a gente usa. Para praticamente para qualquer. Semente que é germinada na areia. Quando o cirurgênio. Agora a gente borrifa. Com água. Para umedecer a terra. E é só. Aguardar o desenvolvimento dela. Até elas ficarem maiores. Para que elas possam ser. Transplantadas. No local definitivo. Mostrando como estão as mudinhas de Ibaúba. Elas estão com pouco mais de três meses. Estão desenvolvendo muito bem. Estão saudáveis. Olha que beleza. Então as primeiras folhas da Ibaúba. Elas são bem diferentes. Da folha típica da Ibaúba. Aqui já podemos verificar. Que as folhas mais novas. Elas já são palmadas. Que é a característica das folhas da Ibaúba. Então todas as mudinhas pegaram bem. Estão crescendo. E nesse período. Fizemos a irrigação das mudas. Com solução hidropônica. Que contém os macros e micronutrientes. Que elas precisam para se desenvolverem. Então com esse vídeo aqui. Estamos fechando a proposta. Que nós queríamos mostrar. Que era o ciclo de produção das mudas de Ibaúba. Então na parte anterior desse vídeo. Mostramos como fazer a coleta das sementes. E sua preparação. Nesse vídeo mostramos a germinação. Até chegar nesse ponto dessas mudas. Temos aqui um outro vídeo no canal. Que mostra o plantio das mudas de Ibaúba. No local definitivo. Então espero que gostem. E que seja útil esse vídeo. E que dessa forma que estamos ensinando. Possa ser utilizada. Para a produção de mudas. De outros tipos de árvores nativas. Tchau. 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 Tchau.